Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado do canal Vivi em Portugal, estou aqui mais um vídeo para vocês. Hoje eu estou aqui na loja Staples, que é uma loja de papelaria, de artigos de móveis, de ir para escritório, para a escola. Vou mostrar um pouquinho lá dentro para vocês. Vamos lá? Gente, eu preciso dar essa dica para vocês. Aqui no mesmo estacionamento do Macro, tem uma loja, que eu já falo o nome para vocês, que tem de tudo, de escritório, de papelaria, início das aulas aqui em Portugal. As cadeiras gamer, no valor de R$ 179,00. Esse modelo em azul, rosa e branco. Deixa eu mostrar mais para vocês aqui. Olha, cadeira de escritório no valor de R$ 189,00. Tem outras ali na frente, em promoção pelo valor de R$ 99,00. Tem artigos de computador, tem... Vende notebook, vende todos os acessórios. Eu vou mostrar para vocês ali na frente as questões de papelaria. Tem mesa gamer. E quando eu estava montando o quarto do meu filho, eu tive muita dificuldade de encontrar pronta entrega nas lojas. Gente, eu acabei comprando pelo computador. E se eu soubesse dessa loja aqui antes, para mim seria ótimo, porque ele poderia escolher, ó, R$ 179,00 essa também. A mesa em promoção, a mesa gamer, ó, R$ 169,00. Muita coisa de escritório. Deixa eu dar uma volta aqui para vocês darem uma olhada. Vou mostrar para vocês lá o artigo de papelaria. Olha, caderno, esse modelinho, R$ 2,99, tem de várias estampinhas. Desse modelinho aqui mais grosso, ó, com as folhas coloridas, R$ 3,49. Olha, desse modelinho aqui, ó, R$ 7,90. Olha os estojos, gente. Lindo, tudo que é modelo. R$ 9,99, R$ 8,99. R$ 9,99 de gatinha, R$ 9,99. R$ 11,99. Olha, mochila com carrinho acoplado R$ 15,99, com esse carrinho aqui, ó. R$ 15,99, tem mochila preta comum R$ 1,99. Estoujo aqui em cima de R$ 11,99. Tem mais mochila aqui, ó, de R$ 39,90. Muita, muita coisa mesmo. É uma loja muito grande. Ó, R$ 19,00, essa rosa é R$ 19,99. Essa colorida maior, R$ 46,99. Aqui tem mais caderno, mais fichário, ó, os cadernos R$ 3,99. Os fichários R$ 7,99. Mochila prata, ó, R$ 29,90. Essa outra com carrinho azul R$ 19,90. Os tojinhos coloridos R$ 6,99. Realmente é uma loja muito grande. Deixa eu dar uma passada pra vocês, ó. Muito grande. Aqui tem uma parte de escritório, de imobiliário, cadeira gamer. Muita coisa. Olha, mochila de super-heróis aqui, ó. Da Lego, R$ 11,69. Tem o mochila do Homem-Aranha, R$ 29,99. Olha essa que legal de game, total game. R$ 46,00. Com rodinha dele, ó, linda. R$ 64,00. Do Minecraft, R$ 19,99. A venda, R$ 19,99 também. Parte de caneta Bic, ó. Aqui também temos caneta Bic. R$ 1,99, R$ 2,99. Mochilas infantis, ó. R$ 18,00, R$ 24,00. Baby Shark, R$ 20,00. Mochilas maiores, né? R$ 39,90. Com carrinho, né? Essa daqui, R$ 64,00. Essa outra aqui, R$ 59,00. Sem rodinha, R$ 44,00. Temos pastas, caderninho, R$ 1,50. Aqui eles usam muito esse ficheiro pra organizar, ó. R$ 2,99. Olha, mochila R$ 29,99. Cada uma linda. Olha essa escrivaninha, ela é extensiva. Você pode empurrar ela, ela pode ficar menor ou maior. R$ 99,00. Você coloca um jogo ali atrás, ó. Que nem aquele armário ali, R$ 69,00. Do lado menorzinho, R$ 59,00. Essa prateleira, essa estante Smile aqui, ó. Linda pra fazer jogo, R$ 99,00. Olha essa outra mesinha aqui, R$ 89,00. Olha as secretárias. Eles chamam aqui de secretária pra gente ir no Brasil a escrivaninha, né? Essa daqui linda, olha. R$ 139,00. Essa outra branquinha aqui, ó. R$ 199,00. A do lado com o pevinho preto, R$ 119,00. Essa outra também, R$ 119,00. Essa branquinha aqui, ó. R$ 99,00. Tem parte de bolsa. Olha, de artigos de descartáveis também. Seu negócio. Aqui pra transporte. Conservação de alimentos. Necessárias. Bolsas, ó. R$ 12,00. R$ 20,00. R$ 29,00. R$ 29,00. R$ 29,00. O que é isso?